Olá e bem-vindos de volta! Não tanto quanto nos Estados Unidos, mas bem mais do que no Brasil. Então eu sempre faço alguma coisa aqui na frente da minha casa. Estes aqui foram dos anos de 2018 e de 2019, só para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá! Basicamente, tudo que eu vou usar aqui, eu comprei em Dollar Store, que são bem famosos aqui no Canadá. No Brasil, vocês devem achar esse mesmo tipo de peças em anos de 1,99. O que eu fiz foi simular como se fossem caixas com pedaços de corpo humano dentro. Peguei três tamanhos de caixas diferentes e várias peças como mão, pé, olho, orelha, braço, algumas aranhas, este tecido aqui que parece todo sujo de sangue. Peguei também estes trapos pretos aqui. Vamos precisar de teia de aranha sintética e fitas dessas aqui para enrolar na caixa. Colo com fita adesiva em uma das pontas e enrolo. Depois, colo com fita adesiva no final também. Como esta caixa é grande, eu vou colocar saquinhos plásticos no fundo para fazer um volume. Você pode usar qualquer coisa que tiver, tipo jornal, por exemplo. Agora, vou começar a distribuir meus elementos na caixa. Vou começar por estes trapos pretos. Depois, coloque este tecido que parece sujo de sangue. Se você não achar algo assim, pode pegar algum pano velho que você tiver em casa e suje com tinta vermelha para dar este efeito. Vai colocando as peças dentro até ficar do seu gosto. Use fita adesiva se precisar grudar alguma parte na caixa. Decore com aranhas. Use estas teias de aranha sintética para dar um efeito legal na caixa. Depois de todos os elementos dentro, vai ajustando cada coisa em uma posição que fique bem assustador. E a primeira caixa ficou assim. Legal, né? Agora, eu vou preparar a caixa média, que é basicamente igual a outra. Use sua criatividade para deixar ela bem assustadora também. Ficou muito legal, né? E agora, a última caixa. Esta aqui é bem pequena. Não precisa de muita coisa. A diferença desta é que eu vou decorar com caveiras. E algumas aranhas grandes e outras bem pequenininhas. E ficou assim. Se você está gostando, já deixe seu like agora. Agora, eu vou colocar as três juntas na frente de casa. Olhei bem para elas e achei que estava faltando alguma coisa. Então, resolvi pegar tinta vermelha e dar uma sujada na caixa para dar esse efeito de sangue. Ficou bem melhor. Sei que você pode não achar exatamente essas peças, mas este vídeo é só para dar uma ideia do que você pode fazer. Essa decoração é boa até para quem mora em apartamento, para colocar na frente da porta. Pode ser só uma caixa, por exemplo. Use sua imaginação e coloque dentro algumas coisas que podem dar um visual legal. E divirta-se. Então é isso. Happy Halloween! E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. See you soon! Bye bye! E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti